Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Cetica aqui no Clão do Zang Então na última parte a gente brigou aqui com o Manfred e com a Isabella von Karsten E eles se arrependeram um pouquinho acredito né, porque eles foram completamente obliterados Temos aqui o Vlad agora pra terminar de matar, antes de pegar a ultima cidade deles aqui de Kragmer Então eu vou atacar o Vlad, antes de a gente ir pra Drakenhof, que ali eu sei que não tem exército É uma guarnição deveras fraca e o Vlad está quase sem exército, então acho que nem vale a pena brigar isso aqui porque não vai durar nada a batalha Então vou só resolver mesmo Vamos ocupar vai Cétrico da Estabilidade Esse Cetric é um totem anti-magia que dissipa toda a magia que se aproximar do seu portador Desmorte desfeita, ele foi derrotado, mas não perdeu a vida, pois nem é possível perder algo que não se possui Derrotou o Vlad von Karsten, em tempo de recuperação de ferimentos, menos 4 Ok Coloca aqui pro Cetric agora mais armadura Quer mais subir de level Coloca aqui Não que esses exércitos vão acabar fazendo alguma coisa aqui, mas Vocês podem continuar subindo aí O Rei Retekor Poderia mandar uma senha até Karkhirn Embora eles tenham um exército grande ali Presidência Militar de 17 não é pouca coisa não Então constrói esse aqui pra dar movimento pra gente Então aqui Ordem Pública Renda de Spolios Alcanço de movimento de campanha Vamos começar com esse Sempre a melhor opção é alcanço de movimento de campanha Na dúvida Aí tem outro exército aqui em cima também que eu tinha né Que eu queria atacar O Issemburgo pra pegar o Mármore Pra esse eu vou trazer o exército do RT Korg de novo Então vem pra cá A gente tem que atacar num juntos Senão vai dar ruim Se aproxima aqui Pode melhorar esse aqui Não cobra renda por enquanto Aqui também não cobra renda Tiro esse daqui Poderia até pegar umas carruagem pro Cetec Mas vou ter que melhorar essa aqui pra pegar as Arqueiras Aí eu substituo esses dois Arqueiros por mais carruagens Mas tranquilo Meus assalos já estão atacando os Skavens ali Beleza Espaço turno Esse episódio aqui eu estou gravando no dia 15 Após acabar a campanha do Gorok praticamente Um dia depois né Na verdade dois dias depois Que eu fiquei fazendo live no dia anterior Dia 15 no caso dia 14 O dia inteiro praticamente no site da DLive Se você ainda não me segue na DLive O link com certeza estará aí na descrição Entra lá Tem um sistema de donates bem de boa Pra você ajudar a stream Não precisa gastar nada É só você assistir a stream pelo celular E ficar coletando os pontinhos pelo baúzinho Que você pode doar normalmente pra Steam Me ajuda divulgando também Então tá bem de boa lá pra galera doar Já tá bem Eu diria que é uma opção bem rentável Pra canal pequeno que é o meu caso né Afinal eu estou aqui tipo há dois anos no YouTube E ainda não consegui nem monetizar o canal Então tipo dois anos Só ganhando dos padrinhos mesmo E dos loots que eu recebi E as doações em live Mas nesses dois anos Eu já ganhei mais em três lives no DLive Então Só até agradecer o apoio de vocês lá no site gente Muito obrigado de verdade Falta eu pegar o atributo do Helmangorst Ele vai me atacar aqui Mas de boa Eu vou voltar pra aí agora meu querido Se você pegar a cidade Ele vai embora Não é louco? Só vou destruir os Vonkars aí Antes de eu ir pra cima de você Esse aí vai ocupar Ou não? Não tem alcance Vamos ver se até eu consegui fazer a busca aqui do Cetra Que falta Que é a da Lâmina Abençoada Se eu consigo destruir o Henrique e o Duque Vermelho Se eu conseguir eu estou satisfeito na campanha já Mas acho que mais umas duas Essa e mais uma parte eu consigo Fazer esse objetivo de destruir os Vampiros daqui do Do Velho Mundo né Deve ter que tentar pegar a Sartosa também Mas é totalmente antemão pra mim né Acho que pegaram a Sartosa Não pegaram não? Ah não Eles estão aqui ainda Porque é bem pequenininho no mapa ali Vou botar o mouse Aparentemente meus vassalos atacaram aqui E conseguiram pegar a cidade dos Skavens né Vai pedir paz Não aceito Espero que meus vassalos saiam caindo matando em cima de vocês Assim que eles cuidar dos Skavens eles vão vir aqui Boto fé Eu diria que foi uma bela invasão de Reis da Tumba aqui no Velho Mundo Bem legal de fazer isso Então super recomendo vocês fazerem na campanha de vocês De Reis da Tumba Juntem todos e mandem eles atacar seus inimigos Dinastia... Eita Estruturas esplêndidas As cidades de Nerecara são incomparáveis em termos de escala e grandeza Contudo o tempo é tão impiedoso com a carne quanto é com as pedras Nossas construções precisam urgentemente de reparos Qual delas será nossa prioridade? Reconstruir nossos exércitos? Um reconstrução melhorar nossas cidades Melhorar as cidades Sempre bom Tá aqui vamos construir aqui a carruagem que eu falei Isso aqui Poxa eu vou ter alcance para atacar mas não vou ter alcance para atacar de novo Trágico Repare-se daqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui para Draykenhoff então para atrapalhar eles vai O herói pode vir aqui explorar essa ruina Aparentemente eles devastaram aqui né Sei lá bicho Nunca acerta esse negócio mesmo se eu leio com atenção então tanto faz para mim É Sacerdote lix e necroteto Como é que isso aqui vai para a gente usar o Príncipe da Tumba Vamos ver se não chega lá nesse turno Mas chega perto, então vem pra cá Eu preciso desse mármore A gente tá chegando mais exército aqui pra ajudar O Cétrica que tá sozinho ali Então tá meio difícil cuidar de todas as Regiões Poderia até pegar esse aqui Que terminou de montar também, mandar pra lá Vou mandar, vai, deixar só um exército ali atrás pra brigar com Com o Tecnos, caso ele volte Faço turno de novo Um... 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 Vai atacar meu forte Opa, eu tenho a ajuda aqui dos meus vassalos? Mas vamos lutar então né velho, vou ajudar eles Ok, eles vão vir ter reforços lá de trás Eu vou esperar os meus reforços que eu não sou besta Então vamos ficar quietinho aqui ó, esperando eles virem Chega aí cor de líbaras, só aguardando A gente vai chutar esses vampiros daqui Vou acelerar um pouco até eles posicionarem aqui que senão vai demorar uma vida né gente São exércitos pequenos hein gente, por favor, vamos ganhar aí velho Confio em vocês aliados Quero que vocês joguem tão bem quanto eles estão jogando lá Pra ver se eles querem esperar os meus inimigos chegarem perto Então vamos voltar aqui Vamos fazer o mesmo, não quero ficar lá na linha diferente sozinho né Pode voltar um pouquinho mais aqui Meus piqueiros também podem voltar um pouquinho mais Acho que até os reforços deles chegarem a gente bate nessa galera que tá vindo aqui Daqui a pouco vai começar a chover e flecha malada E a cor de líbaras pegou a legião cobra de líbaras, olha que legal Por isso que eu gosto de ter unidades diferenciadas Estão chegando, estão chegando, estão chegando Estão chegando, velocidade normal Flecha, os cavaleiros negros Estão achando que é festa, caramba Batendo os meus piqueiros ainda É agora, o pau vai comer Eles tinham uma guarda da tumba aqui né, vamos mirar na guarda da tumba Cada um de vocês, cada um de vocês, mire em uma Vamos ajudar Vamos tentar cercar aqui esses cavaleiros negros pra eles não fugirem Meus aliás acercaram aqui de um lado, a gente cerca desse aqui Aí já era esse grupo Antigranes de todos os lados Marqueiros voltam aqui um pouquinho Vai lá, sem cabecinha Ah não, sem cabeça do outro lado Ainda todo mundo aguarda da tumba ali, fio, que bagulho é louco Quantas baixas eu vou ter que ter pra chegar aqui? 450 Vai ter que ser quase o meu exército inteiro pra eu poder invocar um shabit Tá, agora a gente vai vir aqui, flanquear o resto Um monte de fantaria livre aí pra ajudar Tem coisa melhor que batalha com reforço? Eu diria que não Obviamente melhor que isso se você jogar com um amigo seu no co-op Aí o reforço fica mais legal ainda Por isso que eu queria que tivesse 4 jogadores Nas campanhas Mirando aquela guarda da tumba ali, meu patrão Outra guarda da tumba vindo aqui atrás Vamos flanquear essa galera aqui Não vou ser flanqueado, mas... De boa Vamos mirar as 2 arqueiras nessa guarda da tumba ali Que tá vindo Os shabits deles foram interceptar e guardar a tumba deles Muito bom Enquanto eles tomam flecha A bancha aqui no meio também vai ser um probleminha A guarda da tumba deles tá sendo arregaçada de flecha ali Tá tudo sincronizado Ó, todos os arqueiros estão mirando a guarda da tumba lá, velho A guarda da tumba aqui tá quase morrendo Aí só vai ter esse escarniçalho da cripta de preocupante E os generais Os zumbis não precisam preocupação nenhuma Mira aqui nesse escarniçalho da cripta agora Diria que estamos ganhando muito bem Vieram aqui cheio de marra achando que a gente ia regar pra lutar A guarda da tumba ainda não morreu, tem 26 risos, caramba Então o grupo meu já foi Dar mais uma olhada aqui na zona da linha de frente O general deles foi lá nos nossos arqueiros O general deles tá sofrendo Vamos ajudar, tá todo mundo mirando o general deles, vamos mirar Ah, é o Manfred, velho Por isso que tá difícil Todo mundo no Manfred, vamos lá, gente Ó, eles não tem mais exército Derreteu tudo O nosso aliado demorreu o general Derreteu o exército inimigo Falta só o Manfred derreter Derreteu também, beleza, vitória Toma essa aí, Manfred von Karsten Ok, a gente vai pegar aqui o Marchar sem parar Embora o nosso exército de guarda não vai fazer nada Me surpreende do exército inteiro deles ter derretido E eles terem conseguido recuar ainda É sempre um fator inesperado que a gente tem aí Quando a gente luta com os vampiros Sei lá por quê Os orcs selvais ali pegaram o Essin Tá aí uma coisa que não acontece todo dia também O que é bizarro é que se o exército inteiro derrete Não tem como você perseguir Se você não tem como perseguir É porque o exército inteiro morreu Então como é que quando volta pra batalha Volta da batalha Sobrou algum exército dele ainda É assim, na tela que fala que De quantas unidades sobreviveu Tava que sobrou uma unidade Tipo naquela Quando você saiu da batalha, né Tava ali, restantes Um no exército deles Aí você vai Volta pro mapa Tem tipo duas unidades Como assim, velho Víboros azuis foram destruídos Se o Teclas não tivesse me enchido o saco Eu já teria destruído os vampiros Eu teria que todos os meus exércitos ali Elma de dragão Elma adornado conforme os padrões de escamas da Cacônicas Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e arranjadas de fogo Víboros azuis destruídos Padre guardado de Wakaaf Padre guardado de Wakaaf da primeira dinastia Conquistador dos nômades O que é que eu pesquisaria agora? Esse cara aqui aumenta a capacidade das carruais O que é muito bom Porque eu tô jogando o set Então eu vou acordar aí O Alcazar Aproveitar que eu tô aqui Já vou destruir aqui os Von Karsten A única cidade deles que eles têm é essa Céu já li Von Karsten destruídos Um já foi Coloca agora aqui Não sei, não sei Põe isso aqui Bônus de vestida e receita física E aqui Coloca a defesa corpo a corpo Guarnição Movimento Ordem pública Tá, agora a gente pega aqui os nossos Reis Vamos atacar Nune Deve ser Nossa, só tem o Cara Knorn de aliado Tá, né Tá aqui que eles têm demais Aqui um morteiro E um canhão O restante Meus arbutos conseguem Tocopelar todo mundo Agora nessa outra cidade deles Aqui de Wissemburgo Tá fortinha também Também tem um morteiro Mas eles não têm nenhum exército Então vamos atacar Nune Aqui O que tem atrição aqui? Pantano? É Quem teve ideia de construir a cidade de um panda? Maki pode melhorar a cidade aqui Maki pode ir para a guarnição Construir isso aqui Na verdade Ah, não dá Então vou construir isso aqui mesmo Posso executar aqui o príncipe da tumba Para ficar incomodando eles um pouquinho Pode ser esse cara aqui Vai lá brincar de atacar a guarnição Mas achei que ele já estava mandando você subir Por que parou? Vocês continuam subindo Estão quase lá Vamos atacar Nune aqui então O jogo está deixando salvar Você que vem aqui no cantinho Para acertar lá o morteiro deles E o que mais tiver para atacar a gente Vou tentar espalhar o máximo possível aqui em fantaria Porque o morteiro vai ser chato Acho que é isso Começa Beleza Beleza Vou pegar alguém que não era um abutu Vem aqui Vamos tomar bastante dano dos pingardeiros deles aí Que tem dano perfurante Que arrebenta a negra esfinge Onde gargão também Pode ir aqui Vocês Vem para cá Múmias Vem para cá Atira aí que eu quero ver agora Puxar abitem aqui É bom mesmo Portão na real É melhor Parece que a negra esfinge Já está brigando sem a gente lá dentro É porque ela simplesmente ignorou Talvez o portão que manda ela quebrar E entregou Quebrou o portão 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 Vamos posicionar aqui os abutu Para atacar umas bombas Aqui Agora volta Agora pegou bonito Mais bonito que isso Só se eu pegar o dragão aqui Voltar aqui O cavaleiro também pode entrar lá Agora Para quebrar o portão também O dragão saiu Ótimo Agora a gente pega o dragão aqui Bafurada Aí a gente machuca uma galera Pera aí Cortão O portão não quebrou ainda Quebra esse portão aí A gente quer entrar Vamos pegar aquele grupo de besteira Eu acho que ele está sozinha ali ó Na verdade pega isso aqui ó Divide o grupo em dois Cada um de vocês pega um grupo Tá difícil Pôr tanco meus amigos Tá Difícil por tanco meus amigos Pega essa galera daqui São os palos da vitória Eu não consigo quebrar o portão Caraca meu parceiro Ainda é que a gente conseguiu ter saído O negócio Mas não quebra o portão Mais um sopro aqui Aí quebrou Finalmente Mais um sopro de leves aqui Vem todo mundo aqui Vem todo mundo aqui agora Dos monstros Todo mundo aqui no portão Vamos lá Eita que pegou bonita Esse golpe aí Então os abusos nossos Ficaram presos Não consigo tirar ele Sai, sai, sai Tem que ficar clicando mil vezes Para eles levantar voo Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não sai velho Incrível Perdi uma multa aqui Sacanagem Só porque eu não quero sair dali O morteiro ainda tem força Para tirar na gente Incrível Tirei tanto nele Vamos cuidar de uma artilharia Com os reis da tumba Invoque monstro Ensino de artilharia Resmator Asmando Invoque monstro Outriz Invoque monstro Asmando Invoque monstro Moç Álvar Álvar Invoque monstro Invoque monstro Estava perguntando o que estava me julgando explosivos e esses caras de lança granada. Acabou, eu nem vi a general deles. Ela nem lutou direito. Lutar incontestável. Ok, vamos pegar as adnum aqui para não deixar desmontar o exército de novo. Construa isso daqui, tira isso daqui. Cunha dos humanos, mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Pouco sua vitória sobre os humanos várias vezes. Reis Cetep. Continua em espanhol o negócio. Mesma coisa aqui. Acampa aqui. Na hora de você não alcança o Istimburgo, eu poderia começar a fazer o cerco ali. Aí caso eles me ataquem eu recuo. Vamos lá. Ou eu só resolvo mesmo. Vai ganhar até tempo. Beleza, agora eu só vou botar meu mármore que eu já tenho feito e ainda bem. Mate mil inimigos em combate, que eu já fiz também. Após a coleta dos materiais, apresenta-se um projeto de estátua. É uma obra de arte esplendorosa de quase 70 metros do rei em sua juventude. Ele ganha da lâmina abençoada de Pitra. Ao vê-la, ele sente um raro lapso de prazer, que logo se transforma em fúria. A lâmina. Ela ainda está integrada ao Herikário e ninguém poderá tocá-la enquanto adormece. Ela precisa ser recuperada. Antes, contudo, será preciso invocar mais serviçais para completarem a estátua. Cetra exige que o massacre comece, que a gente já fez. A gente ganhou aí custo de construção reduzida e orgulho do Nerekarano, que dá ordem pública a todas as províncias. Agora é só fazer a batalha. É... Chegou o momento de Cetra reaver a lâmina abençoada de Pitra, para poder exercer seu direito de nascença, a restauração de Nerekarano. Ao se aproximar do local onde está a lâmina no Vale Cebukral, os batedores de Cetra alertam sobre movimentações estranhas. Uma grande tropa aliada de anões e humanos veio roubar a glória de conquistar o Herikário. Mas as chamas da ira estão ardendo com força no coração decrépito de Cetra. Como estes réis vira-lata se a treina profanar este local? Não importa. Pois Cetra se transformará em um grande tributo para o reino das almas. Não parece ser um exército muito forte. Só é estranho porque a gente tem três pataxins, um batedor, uma milícia livre, três morteiros e um gigante do nada. Que isso? Um exército de Narnesg. Enfim, coloca aqui uma guarnição. Retekor, vou colocar para você a insanidade do ressurrecto. Minhas unidades preferidas continuam sendo as múmias. Aqui vamos colocar... Põe aqui, ataque corpo a corpo. Decreto, pode pôr esse. A gente vai vir para cima de Karakirne agora com estes dois exércitos. Numa aqui tem uma construção especial, nem sei se eu vou fazer. Ah, eu não tenho não, é só para o Império. Tá, Cetra eu já mexi. Já dá para recrutar carruagem e isca com a Arqueira? Ainda não, né? Só se for pelo Global. Acredito. Não, só depois que chegar o senhor da Sexta Dinastia. Enquanto é isso mesmo. Eu poderia ir mandando aqueles dois exércitos, na real, para cima do... Do Henrique e do... Do que vermelho, né? Para adiantar as coisas. Acho que seria válido. Não vou precisar deles aqui para derrotar o que sobrou dos Contos Vampiros. Vamos lá. Eu tenho me acertado Eu vou aceitar só porque não fez sentido nenhum você declarar guerra em mim Eu não quero que você apareça do nada atrás de mim Você vai até casar mais minha campanha Você eu não vou aceitar não, os valsados estão em cima de você Você vai até casar mais minha campanha Você vai e do outro lado Você vai e do outro lado Ok, Alcazar II da Sexta Dinastia As táticas de carruagem deste rei guerreiro eram incomparáveis As tropas dele só serviam os melhores E voltarão a servir, é claro Poderia agora pegar aqui mais carruagens arqueiras Com o Cedra Só que eu teria que ficar parado dois turnos, né? Cadê a carruagem arqueira? Ué Eu tenho que recrutar ele para aumentar a capacidade Coloca ele no lugar de um dos senhores que está aqui atrás, sei lá Serrei e blá 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 aqui É, eu tenho que recrutar ele mesmo para Para contar o negócio Deixa eu ver se é dois turnos ou se é um só Que eu tenho que ficar parado agora Dois turnos, então eu não vou pegar agora não Muito tempo Dois turnos é uma eternidade, quando você está em guerra com o vizinho A pose da pedra negra continua com o Henrique Imagino que ele só deve ter essa cidade, né? Deixa eu ver se dá para eu ver isso É, só tem um povoado A emoção está com dois Tem copa de prata, ninguém destruiu de novo ainda? Está difícil, hein? Ali é o vassalos Pode ser que eu seja atacado no caminho até lá, hein? Mas vamos tentar Chegar aqui Coloca aqui em um cavalaria Amandana junto aqui O rei Elves pode vir ajudar aqui com os vampiros O rei Udredoth vai vir aqui Bater em cara que Hirn Por aqui 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 O clã Chrysler, então significa que os quens aqui da de cara que Hirn também estão vivos ainda, né? Esse príncipe aqui Acho que eu vou colocar no exército do rei Elves Quase no uso dos heróis que eu jogo com os reis da tumba Ainda mais com pressa Sempre esqueço de recrutar eles Vamos começar a gastar aqui agora Colocar esse aqui da frenesi Para os uxabites, talvez Não, põe esse aqui, ó Golpe mortal Para o guarda da tumba Aí eu ponho o exército do Setra Com o Setra A gente vai atacar aqui primeiramente Temporhof Não, eu vou entregar aqui em Hof de cara Vamos começar a minar as outras cidades deles Província é minha Tira isso daqui Pega o movimento Ritual da tempestade de areia agora Para assustar aí as inimigas As pisarem nas províncias Afeta até os vassalos aqui Então nem aí Deu vontade de fazer a tempestade de areia Para assustar os vampiros Pega esse aqui de escultistas de novo Acho que nem vai dar tempo de eu ver Essa unidade dos cultistas Infelizmente Porque se eu parar para recrutar Eu vou perder mó tempo Mas imagino que deve ser tão legal Por causa das múmias Ou não, né Porque as múmias É sem igual, velho Talvez eu acho que Poderia juntar o dinheiro aqui agora Juntar esses 10 mil E fazer uma nova dinastia Aí eu deixo recrutando Essa unidade aí Dos cultistas Mas a de mais perto Que eu posso recrutar É aqui, né Não Então é igual o Barás A mais perto que eu posso É aqui É Não sei quantos eu vou poder pegar Aparentemente só um de cada, né Mas dá para tentar montar lá Se vai chegar a tempo Para a gente ver Como é que a unidade é Aí eu já não sei Mas só tem mais essas duas cidades Três, no caso Tá Estão em guerra com os Orcs Não sei porque que os Orcs Não atacaram o Aldenhof ainda Com Libaras Pode vir aqui Para o castelo do Vickenhof Já que vocês não estão atacando A outra Copa de Prata Que está aí atrás E eu que não vou voltar Vou bater neles Não tenho tempo Tipo, só cavalaria aqui Na rua agora Na minha região Tem muita gente que tem cavalo É bem peculiar É verdade Eu sei que você pode ter Que está aí Entender Estou E Entender Puxa Estou Entender de Melhor que isso só se eu tivesse acesso ao livro lá de Praga Skaven que faz a tempestade de areia Que aí toda vez que você pega uma cidade aparece a tempestade de areia na cidade que você acabou de pegar Aí dura algum tempo se eu não me engano e depois para Acho que é o tempo do ritual, se o ritual dura 5 turnos Você pega a cidade e dura 5 turnos a tempestade de areia e depois para Mas é mais legal porque você vai se expandindo para cima dos seus inimigos Aí já fica essa tempestade sem você precisar usar o rito É o melhor livro para mim dos Reis da Tumba Acelerar aqui Aparentemente o... nem adianta falar isso porque no dia que sair esse vídeo aqui já vai ter lançado a DLC e o escambau né Mas os novos senhores Skaven ele nasce em Praga Skaven ali quando você faz a campanha com ele E aí E aí E aí E aí E aí Aralto de Dijáforos Aumentar a capacidade dos nossos exércitos Agora aqui em Grunt Mingle Eu vou recrutar aqui um cidadão qualquer Pode ser esse carinha simpático aqui Vamos pegar aqui os cultistas Eita, ele virou um monte de coisa A Legião da Esfinge também está aqui Essa parada aqui também Ah, vai pegar dois de cada Então pega primeiro aqui Dois desse Esse aqui também é novo Reperentemente é um rendimento renomado Aqui no global Pega... Demora quatro turnos, pega esse Dois desse Aí volta dois desse E se der eu pego mais coisa depois Só para fechar aqui Essa galera de Espada grande Vamos pegar uma guarda da turma de espada grande A Legião da Esfinge Também tem que pegar uma Guarda da turma aqui de alabarda Para fechar a linha de frente com ela Um exército bem focado em infantaria Esse aqui Aqui pode pegar mais Três arqueiros Fazer companhia para esse cara aqui Que eu estou recrutando Tá, vai demorar um pouco Para montar esse exército aí Mas com o tempo A gente vai liberando aí o global E fica mais fácil Tá, vamos só se aproximar Aqui dessa galera aqui Tenta fazer uma emboscada Aqui na real Fazer uma emboscada aqui A gente vem aqui para o Aldenhof Pegando todas as cidades deles Dá para botar a guarnição aqui Não tem dinheiro Coloca para você investir aqui Certo aqui para fechar E aqui nos seguidores Ao invés da bandeira da velocidade A gente vai pegar aqui O Orata de Dijaf Para ajudar aí a guardar a tumba Que você tem Pesquisa Pode pegar esse aqui Sei lá Melhorar os perseguidores Cipucrais O Aldenhof Pode continuar vindo para cá Vocês aqui Podem se jogar aqui na Bretônia Cara que Zifri vai querer Declarar a guerra na gente A qualquer momento O Império pegando regiões bretonianas Você acha bonito isso Império Então o Henrique aparentemente Não está em casa O velho deve ter saído Para ir para o cassino Para ir para o cassino O que é 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 Vamos ver se vocês vão cair na nossa emboscada. Ainda não foi frustrada. Ah, vão. Não, ele foi pra outra cidade. Então tá, né? Daqui a pouco a festa acaba. Ou não, ele vai cair ainda. Nossa, mas ele chegou do lado da cidade e não pegou, velho. Caraca, ele tá na linha vermelha, velho. Se ele andasse um centímetro pra frente, o puladinho ali, ele tomava a emboscada. Aí chegou muito perto, velho. Parabéns, vocês pegaram as dadas do Império. Vocês esqueceram de ver que tem um exército aí da tumba vindo massacrar vocês ali. Esse pequeno detalhe vocês esqueceram de dar uma olhada. Se eu tivesse tempo, eu pisaria no Império inteiro. Mas, não tenho. Cala roedor destruído. Muito bom, vassalos. Gosto assim. Só que ainda tem clãs que voltaram aqui, né? Tipo, aqui em Krague de Tomem. Tem Copa de Prata. Isso aí, vocês não estão destruindo. Tô bem triste nesse sentido. Os presos vermelhos, é claro, a guerra não tem Copa de Prata. Mas, os presos vermelhos estavam voltados pra Krague de Kasgal? É. Caramba, até eles se deixaram voltar, mano. Liches e administradoras. Os devotos da seita mortuária conhecem bem os cemitérios mais abundantes. Em guarnição, esse conhecimento é inestimável. A legião esfinge está aqui feita. Tá, então agora a gente vai pegar esses géridos que estão em marcha aqui. Não vai recorrer pro lugar nenhum. Célia ali. Agora a gente põe aqui... Uma mais investida. Aqui, coloca a armadura. Faz o cerco aqui, etc. Daqui a pouco eu bato nesses orcs aí, sem pressa. Ah, não preciso nem lutar esse aqui, velho. Tá, carruagem, cavalaria. Só vamos trocar isso aqui por... Guarnição. Vem aqui pra cima dos vampiros. E a gente vai pra cima de Zufvar. Com o Rei Elvis. Aqui pode consertar essas coisas. Próximo turno a gente alcança ali. Aí, adeus facção do Manfred. Mais investida pro Rei Elvis. Pro nosso príncipe aqui. Coloca aqui. Pode melhorar a carruagem aqui, etc. Vamos trocar aqui, já que você tá parado aí. Por duas carruagens arqueiras. Ah, mas o recrutamento global tá ocupado, né? Quem é Rex, meu parceiro? Esqueci desse detalhe. Ah, três turnos pra melhorar ele. Aqui eu quero só pegar essa carruagem e fazer a missão de busca dele. Então, esse emburgo pode botar a muralha aqui. Guarnição aqui em Averheim. Aqui desse lado, um de vocês que faz o cerco na cidade de Montfort, que eles pegaram. Ataca esse cara aqui. Minha fé em você se espera. Espera, eu tô... Hã? Eu fiz o cerco... Não entendi. Pra mim, eu tinha clicado no outro exército aqui pra atacar eles. Tchau, pra vocês. Vamos indo lá pra cidade principal deles. Não é nem o Henrique que tá aqui pra gente brigar com ele. Eu vou libertar a facção da Bretonha. Eu vou libertar a facção da Bretonha. Coloca aqui agora... Tá cor pra corbo de novo. Esse herói, sei lá, vem pra cá explorar Marimburgo. Coloca agora aqui... Qual que é bom desses? Eu vou libertar uma guarda pra carruagem. Também seria bom pro Cetra. Presão dos Falcões pros Arqueiros. Vamos pegar esse. Cara com oito pigas. Pode pôr uma guarnição. Acho que é isso. É só passar o turno. É só passar oito. Amém. 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 Olha só quem vem. Do outro lado do mundo. Tch. Essa galera tá demais né mano. Esse cara vem do outro lado do mundo mano. Pra nada. É realmente incrível. Nunca vi tanta disposição nesses homens lagartos. Certeza que tem Skaven vivo lá. Ainda preciso ficar brigando. Ainda preciso ficar brigando. Não vou aceitar a paz não. Obrigado. Tá vendo da montanha os vampiros sendo engolidos. Tá com medo né. Eu já tô em guerra com o Mucilon. Bom olha só. Acho que não tava ainda. Ah é porque eu declarei guerra no WEN que eles eram aliados. Provavelmente. Eu nem reparei nisso. Ah é de boa. A gente já ia pra cima deles mesmo. Ok. Arauta de Kemery. As flechas da legião falcão de Kemery sempre atingiram o alvo. Pescoço. Virilhas. Os mais íntimos pontos fracos das armaduras. Agora não sei quais horas que eu vou colocar essa ai. Agora não sei quais horas que eu vou colocar essa ai. Porque... Sei lá. Não tem uma guarnição que ainda tem um pôr. Não tem uma puxação que vem. Agora não a sintonia da arroz. Vem à terra. Ai queira. Agora não sei o que está aqui. Pega-a! Agora falta só Mucilon e a legião da cova, da qual acho que a legião da cova será destruída agora. Coloca, deixa eu ver, 0200 de magia, renda gerada por renda, custo de construção, chance de emboscada, ordem pública, pode ser essa aqui, ordem pública, velho. Tá, então aqui agora que a gente já começou a atacar a legião da cova, ainda não é o Henry que tá vindo aqui cuidar, e eu nem vou precisar lutar de novo né, quem sabe lá em Mucilon a gente consiga uma briga decente, que até então os vampiros estão só se não atacou pelados aqui pra gente. Engenheiro de combate, aceita com as tabelas de aritmética para o cerco, isso aí promete, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Veja uma da cova destruída, coloca isso daqui, pode deixar isso daqui. Coloca aqui agora bônus de vestida, recruta aqui o Abuda que você perdeu. Pode colocar até umas unidades aqui no rei CT, pegar uma guarda da tumba aqui. Então vamos tirar esses dois que eles derrecaram aqui, pega aqui duas guardas da tumba, essa galera de alabarda aqui tira esses dois, pega a guarda da tumba, decreto, põe esse aqui. Não sei se já vai dar pra ver a habilidade igual a mortal aqui, essa daqui. Se a vida dele estiver superior a 20% eles ganham esses bônus aí. Quer dizer, se não tiver superior a 20% eles ganham 15% de dano da arma e 15% de dano perfurante, então quando ele estiver morrendo eles ficam mais fortes, o que é muito bom. Coloca esse daqui. Tá, vamos se aproximando aqui com o nosso outro exército porque lá vem eles de novo né. Até o teclas tava voltando aqui já. Deixa eu contar essas facção viu. Eu sei que o vídeo já tá meio grande, mas eu quero ver se eu consigo fazer tudo numa única parte, porque mesmo que eu não fosse gravar uma... se eu terminar essa parte agora eu ia fazer outra parte logo em seguida do set, já que eu terminei outra campanha. Então eu vou fazer um episódio aqui, sei lá, com o dobro de duração. Pra ver se eu já consigo dar um fim pra campanha aqui também. Acredito que sim. Até que ele não sabe nem o que que é, bicho. Ele só vem aqui, aí ele ataca uma cidade, ele volta, aí depois ele vem de novo. É louco. Tinha até parado de construir muro nas cidades aí por causa disso. Aí eu não sabia que ia vir um homem lagarta aqui ainda né. Achei que só um exército aqui já ia assustar eles. Aí não, tão vindo mesmo assim pra cima. O cara que cara vai querer declarar guerra. Não tão tão loucos quanto teclas esses homens lagartos aqui. Agora preciso achar outra cidade de Mussilon que eles pegaram. Provavelmente deve ser Laionese né. Tomara que seja, que aí já tá uma perto da outra ali. Rito Tsotek conduzido em Itza. Agora quem pisar lá vai tomar dano. Vamos ver aí nossos vassalos o que eles vão fazer aqui no mar. Vão atacar o Teclas. Atacou, perdeu. Pelo menos deve ter machucado o exército já alguma coisa. Dinastia de Hakaf tá perdendo o exército pra atrizão do Recife. Temporra foi destruída. Achei que já tinha sido destruída. Tem uma cidade escondida. Que eu não vi. Ok. Proclamação da terceira dinastia. Prepare as nossas cidades. Construa fundações resistentes que possam resistir ao tempo. Tá. Então aqui em baixo vamos voltar aqui a construir muralha né. Porque o jogo tá pedindo. Laxiek. Ilhas do Feiticeiro não dá. Bom, você já alcança aqui Koffer também pra cá. Vamos assustar esses homens lagartos. A Cetra. Falta um turno pra gente poder pegar nossas carruagens. Poderia já vir aqui atacar esses anões também. Destruir eles. Ah, tem um Deus dos Abutres aqui ó. Tem que colocar esse aqui no meu exército dos Abutres pô. Vamos fazer uma emboscada com esses anões vêm pra cima. O Dreddorf aqui. Vamos tentar pegar o exército deles também emboscada aqui. Se bem que eu acho que eles não vão vir pra cima né. Mas tenta aí, fiquem emboscada. Com vocês aqui. O Artois não tá como o Silon. Seguimos. Seguimos. Avançando. Você pode vir explorar aqui as telas de Norska. Vai lá. Conhecer a região. Pega agora aqui o negócio do escorpião. A gente põe no nosso exército lá que tem dois escorpiões da tumba. Aqui pega a ordem pública, tira esse daqui. Preciso construir a guarnição. Só mais um turno. Vou pegar essas carruagens e fazer a busca, etc. Vamos lá. No futuro eu estou planejando, gente. Já que a gente teve essa ótima opção aí do site da DLive. Pra gente fazer nossas lives aqui no canal né. Tanto no YouTube quanto no DLive. Mas no futuro eu queria fazer o seguinte. Para eu não precisar ficar dividindo meu dia. A gente tem que gravar o vídeo pro YouTube. Que leva um certo tempo né. Pelo menos aqui quando eu gravo uma parte eu faço uma hora e meia de gravação. Eu estou pensando em fazer bem no estilo que muitos canais estão fazendo agora. Que é gravar ou fazer live né no caso. Estão pela DLive pelo YouTube mesmo. E depois eu corto a live e salvo com um episódio pro YouTube no caso. E ponho nas playlists direitinho. Porque aí além de eu conseguir me comunicar melhor com vocês no momento que eu estou gravando o episódio. Porque às vezes eu estou lendo comentário de vocês de um negócio que já aconteceu há muito tempo na campanha. Que às vezes eu já até fiz né. Então eu recebo a resposta de vocês de tempo real. Vou tentar contar a história da mesma forma que eu faço. Só vai mudar que vai ficar meu webcam no cantinho da esquerda ali. E algumas notificações vão ficar aparecendo na tela. Mas não vai mudar muita coisa da nossa campanha não. E isso me ajudaria né. Porque aí eu faço só a live e depois eu corto os episódios e jogo pro YouTube. Então eu não divido meu dia entre fazer live e gravar. Eu só faço a live e depois já está gravado. É só cortar e postar no YouTube. Então eu acho que seria até melhor aí pra me ajudar também. É facilitar aí ficar mais livre no dia a dia. Porque tem dia que eu tenho que ficar o dia inteiro aqui. Ainda mais nessa corrida que eu tive que fazer de gravar três episódios por dia. Às vezes eu ficava o dia inteiro aqui de porta fechada né. Porque eu tinha que gravar três episódios. Que levava em torno de quatro horas e pouco. E depois eu tinha que fazer live à noite. Então eu só tinha o tempo da janta. Nesse meio tempo. Então eu ficava bem corrido. Se eu fosse fazer em live ficaria bem mais simples pra mim né. Porque aí eu gravo sei lá uma hora de uma campanha. Aí eu faço o encerramento normal. Depois eu só vou lá e corto no YouTube. Mas me diga aí o que vocês acham. Eu acho que fica mais legal fazer em live. Porque vocês me acompanham melhor né. Os vassalos estão perdendo várias telas ali pra rebelião. Tem uma rebelião de reis da tumba ali. Agora lá vai o reino das dunas brigar com teclas. Os vassalos estão se expandindo ainda. Mocilão nem sinal. Tá quietinha lá. A gente não tá em guerra a tropa de prata não velho. Por isso que ninguém destruiu eles. Como é que a gente não tá em guerra se era uma rebelião? Eu tenho que declarar guerra neles. É brincadeira né velho. Achei que a gente já tava em guerra com eles. Por isso que eu falei ué. Por que que tá demorando tanto pra se destruirem eles? Então antes que eu esqueça eu tenho copa de prata. Cadê você? Eu vou te levar a sua final restaura. Declarei a guerra. Aí ele se mata perto de algum negócio lá. Arauta do escorpião. Abençoada pelo próprio Sokhti. A guarda escorpiana ignorava golpes mortais e retalhar a infantaria inimiga com uma eficiência aterradora. Acabou uma tempestade de areia. Varnição aqui. Na verdade não vamos colonizar com você não. Senão a gente vai perder o exército inteiro. Você vê que a gente recupera bem rápido né. Então vamos colonizar vai. Só pra fechar a província inteira aqui. É, os dois turnos já recupera tudo. Pega aqui a carruagem arqueira. Pra completar o exército. Os anões estão quietinhos ali. Não querem vir pra cima. E boa. Meu foco mais é os vampiros agora. Não destruir os anões. Vem você aqui pra cima primeiro. Mocilon. Ué, cadê a outra cidade de vocês? Vocês tem duas cidades. Se pegar o bordelo? É. Passar o quadro, não verem lá. Pensei em mandar ele aqui pra Sartosa. Porque vai demorar muito pra chegar lá. Vamos lá, vai. Vamo tentar ir pra Sartosa. O mais importante é que bater em anão. Ainda estamos aqui mesmo E já tem um exército aqui também, né Que está quase no esquema para ir para lá também Dá para pegar mais uns cultis aqui Pega mais um desses E pega mais um... Poderia pegar um escorpião também, né Quatro turnos Pega um escorpião E pera aí que aí... Aí eu zoei Esse aqui é antifantaria? Então tira essa guarda da tumba aqui Pega o outro cultis que falta Para fechar três Beleza Quatro turnos aí Acho que é o tempo do outro exército chegar aqui E lá Pega o Aralto de Hazetra aqui Os Shabits Também é difícil com os anões que vão querer vir para cima da gente Então deixa eles quietos aí Vou focar em coisa mais importante O cara aqui também nem se mexe Parece uma pedra literalmente Então tchau para vocês Esse aqui não quer ainda Quero ver esse exército aqui ainda Que eu estou montando os cultistas No combate Teclas fugindo de novo Lá vai ele Daqui a pouco ele volta Esqueci só de movimentar meus exércitos ali no deserto Para seguir os lagartos, né Então provavelmente eles vão atacar uma cidade minha Mas de boa Não vai atrapalhar em nada realmente A gente não vai achetar Eu queria atacar a cor de líbaras Lá vem Esses homens lagartos Esses homens lagartos estão demais, cara Ou voltou aqui uma Tá, ele atacaram a cidade como eu falei que ia fazer Pegaram a cidade ainda Tiveram a audácia Mas agora eu vou tentar lembrar de colocar muro em tudo E aí não vai acontecer de novo Deve ter voltado a facção da Teótica ali Porque eu lembro que eu bati neles ali Quando eu fui bater no Kroger, né Então eles devem ter voltado ali E declara ganhar na gente agora Estranho porque a rebelião Quando ela tem a rebelião Ela tá em guerra com todo mundo E quando ela pega a cidade Ela tá em guerra com a facção Que ela teoricamente se rebelou Então no caso se a vassala meu Ela tinha que tá em guerra comigo Só que não tá ficando Sei lá o que tá acontecendo Eu vou ter um estudo de Zetka Saber exatamente onde acertar os golpes fatais E assim transformar a luta de espadas em uma arte Dá mais um turno pro exército do Zetka se recuperar Então não tem que esperar aí Vamos fazer o cerco com o cara dos porta-almas aqui Com certeza Esse é Tepk A gente vai lutar essa aqui Só deixa eu trazer o outro exército Provavelmente eu não vou lutar em Burdelouco Porque a guarnição ali tá bem fraca Só deixa eu mexer os outros exércitos aqui antes Daí a gente ir pra essa batalha É... tá Aqui já tá construindo As muralhas Tudo o que eu pedi Vamos se aproximando aqui dos homens lagartos Cheio de Audácia Pra cima de mim Até que esse aqui tava nível 5 já Mas não vai dar tempo de eu fazer hero titãs de qualquer forma As unidades dos reis da turma Embora elas não tenham custo É bem trabalhoso você conseguir recrutar elas Então demora pra você recrutar o que você quer Coloca isso aqui de crescimento, sei lá Tá, vamos primeiramente fazer a batalha aqui então Com o rei Setep E o reto que é core A gente vai lutar, não vai construir nada Vamos lá bater no duque vermelho Cadê meu mouse? Ah Ok, nós reforçamos a nascer aqui desse cantinho mesmo Então a gente vai atacar esse portão aqui Porta almas podem ficar aqui Não tem nenhuma catapulta pra gente atacar Então vocês podem atirar no que vocês quiserem É... Toda minha infantaria fica aqui Bem espalhada Vamos lotar esse muro aí Esperem aqui Aqui Beleza Tá, aqui acho que ficou muita... Muita gente com... Na escada Não precisa de tudo isso aqui Só pegar essa linha de frente aqui O restante só se aproxima aqui Que eles finge quebra aqui o portão junto com eles Não tem arqueiro Vamos dar ali Também pode vir aqui quebrar o negócio Múmias Vem esperar aqui No meio da cidade Não sei se sai batendo todo mundo Os abutas que já sabem o que vão fazer Eu botei uma múmia sem querer no grupo dos abutas Agora sim tá certo Os Shabits nem podem vir aqui Os Teus Gigantes junto com os Shabits nem pra cá Vamos cortar a alma Tenta atirar aqui dentro nessa galera Que tá todo aglomerado aqui Se vamos sair da cripta Vão sofrer um pouquinho aqui Aí esse enxame aqui Pode se aproximar do portão também Pra entrar lá A Necris finge mais uma vez Que eles entram antes da gente A Necris finge mais uma vez que eles entram antes da gente Cavalaria se aproxima aqui também O Shabits ajudem a quebrar o portão aqui Todos vocês aqui Nosso grupo 2 Selecionei uma bota sem querer né Vamos lá Portão, portão Quebramos o portão Quebramos o portão Invade Invade Cavalaria Invade Quebramos o portão Quebramos o portão Os meus bookstores Vão pegar aqueles water Espíritos ali Conscipto Quebramos todos Tem que dar Defendido O portão já pave quebramos A engordidade Divade Enquanto Conscipto Toralaria Vão O senhor deles aqui no vermelho está também no bicho voador Mas por enquanto aguentamos brigar Vamos voltar aqui agora as unidades voadoras Quando o vermelho vai ser um pouco difícil bater nele Ele tem fome, ele se cura O que jogou tanto a gente para baixo? A flecha? Vamos pousar aqui em cima de algum grupo Que aí a gente manda um atacado com vermelho Desceu, corajoso, corajoso Se eu conseguir clicar nele agora seria ótimo Chega aí vocês aqui Arqueiros podem subir aqui E... E aí E aí Só que o vermelho tá sofrendo Um pouquinho ali O vermelho tá sofrendo um pouquinho ali Só falta 4 cavaleiros, vamo lá, 3 aqui também Duke Vermelho morrendo, morreu, vamo pegar aqui esses Man-at-Armes Sem a ajuda dele agora fica mais fácil de bater nos Vanspiritos ali né, embora tá todo mundo derretendo então... Derretam! Acabou! O Mocilon é nossa, falta só uma cidade deles Bom, tive que fazer um corte aqui porque do nada parou de gravar no meio do load, pelo menos foi no meio do load né, a gente não perdeu nada, só consegui perder aqui a quantidade de spoilers que a gente ganhou, mas enfim, vamo ocupar esse aqui Põe uma guarnição aqui, tira esse daqui que eu vou botar ordem pública Coloca... defesa corpo a corpo, pro Rei Retekor coloca... Ah, já coloquei na verdade o Osiri né, eu devia ter colocado esse aqui, o deus dos Abutres, eu nem tinha visto Vamos acampar, próximo turno a gente chega ali em Bordelô e já destrói eles Então você pode continuar descendo aqui em direção da Sartosa Faltam 3 turnos aqui pro nosso exército Não tem mais nenhuma pesquisa que eu quero pegar no momento, então vou só ignorar tudo isso aqui Vou passar o turno Faltam 3 turnos aqui pro meu A susto, oi 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 oi, oi 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 oi... Eu vou passar, deixa eu te ver com a minha frente Faltam 4 turnos aqui pro meu Oi 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 oi, meu E foi oi 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 oi, oi 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 Boa Libora, os caras finalmente destruíram a facção Só precisar ter declarado guerra mesmo Realmente parece que voltou a facção aqui, não é essa aqui? Teótica, é essa mesmo Daqui a pouco ele ataca minhas cidades ali atrás Confederação dos Azrei com o Durto Nem vou entrar nesse B.O. aí mesmo Agora realmente só volta Bordelô e Sartosa Aí vou fazer a missão da busca do Cetra e a gente encerra Finalizar com uma batalha de busca que fica mais legal Presas vermelhas se uniram contra nós Convidado por quem? Cara que Norn Que provavelmente nem está enxergando eles Mas ok Cara que Norn está nem enxergando eles na diplomacia Porque cara que Norn está aqui Como é que eles estão chegando na facção que está aqui Se eles nem andaram tudo isso Na verdade está aqui Mas enfim né Mistérios da diplomacia da máquina Dois turnos Estou curioso para as pessoas me dadas Vamos logo aí mano Tá, vamos descer aqui Ataca essa rebelião aqui Faz o cerco aqui Faz o cerco aqui Tarismã do Vigor Aqueles que portam o Tarismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal Só pega aí a cidade Ocupa Uma oscilão destruída Excelente Coloca isso daqui Vou nem atacar a rebelião de novo Deixa ela aí Coloca isso daqui Sei lá Vai pesquisar algum dos vasos aqui O que mais? O Cetra já está com o exército pronto Já daria tempo de mudar aqui Essa guarda da tumba aqui Na verdade mudar esse guerreiro de alabardo aqui Pega mais uma guarda da tumba dessa aqui De armas grandes O bom é que está funcionando para essa galera aqui também Igual o mortal O meu vizinho aparentemente acordou O meu vizinho aparentemente acordou Para começar a me irritar no dia a dia Não Não Depois eu posso acabar desembarcando direto em Sartosa se precisar Já estou do lado da cidade Então Se recrutar pelo local agora vai ser a mesma coisa Então Só ignora isso aí Vamos ver se dá para melhorar algum muro aqui Ou atacar os lagartos né Esqueci desse detalhe Os muros já estão sendo melhorados Ataca aqui os lagartos Eu vou ficar aqui fazendo o cerco só para eles não recuperarem essa guarnição Aí se eles quiserem brigar a gente briga em campo aberto A gente tem bastante cavalaria para contra atacar essa deles aí Vamos deixar aí quietinho As três facções destruídas em um turno só Melhor essa cidade aqui para o jogo parar de falar para melhorar Senão ele fica aí para sempre falando Melhor essa daqui também Melhor essa daqui também Dois turnos restantes Vamos lá Claro que eu quero ver esses cultistas trabalhando Ainda vai faltar umas unidades para ver né Tanta unidade que nem ver todas deu tempo A Kislev está devastada A Kislev está devastada A Kislev está devastada E aí E aí Se quiser vir pra cima, então vou ter que lutar isso aqui Ou eu posso até pegar eles em uma emboscada, que também é bom Vamos fazer isso Vamos evitar me ferrar desnecessariamente Daqui a pouco um vassalo meu também cheguei aqui pra bater neles Tipo o Numas, que tá aqui do lado Se eu machucar o exército já me ajuda Daria pra ganhar, mas Só vai atrasar eu chegar nos meus objetivos de Pirata Sartosa Minha vizinha tá empolgada aqui, velho Socorro Aralto de Marak Até Copa Dourada de Marak com seus ossos dourados e lâminas mágicas eram a glória da terceira dinastia Essa aqui também ajuda o guarda-toma aparentemente Deixa eu checar aqui Aralto de Marak É, pra guarda-toma também Então coloca no seta Tira esse nobre de Cameron aqui e pega o Aralto de Marak Sucesso, mais bônus pra guarda-toma é sempre bom Tô pensando aqui, volta esse Rei Kura aqui Devia ter deixado ele aqui mesmo Tá, agora eu imagino que eles iriam atacar as minhas cidades aqui de baixo Acho que as que estão menos protegidas Vamos tentar fazer uma emboscada aqui Firo já tá com guarnição Ah, o Raik também Aqui ainda não E eles estão trazendo outro exército aqui Só de heróis Bom, o Reels pode descer aqui também Só falta um turno Vai chegar aí o nosso exército de cultistas Mas... Tô até pensando em mandar vocês de volta pelo mar Só que eu não sei se vai ter algum... Com certeza vai ter, né Já que ele adora perseguir o exército do jogador Então com certeza a gente vai esbarrar em algum exército de navio aí Mas vamos tentar voltar por mar aqui que é mais rápido Aí, já achei um É incrível Não tem como andar livremente Só foi a gente começar a chegar aqui que os caras dá a volta Feitor da frota tumba Feitor, chicoteio, marinheiros e esqueletos como se eles já não fossem obedientes e incansáveis bastante Pois adiante há um mundo a ser conquistado Então acho que vou ter que deixar você aqui de boa, né Porque... Se até eu dar chegar lá pra ajudar no cerco Também nem vai precisar porque já vai ter mais de 40 unidades Até se chegar lá já... Já tivemos várias guerras de violar a fronteira aí Aí vai ter esses exércitos do baganeiro aqui ainda Que provavelmente vai ficar no meu caminho aqui pra eu desembarcar aqui Vou ter que ir em marcha pra chegar lá Tá, vamos passar o turno de novo Acho que os Escaves de Fosfernal pegaram as cidades ali de Kislev e Pragy Enquanto aqui os Krakadraki estão vivos ainda Por que o que parece Dinastia de Rakaf tá chegando com um peso aqui pra cima do Teclas Fazer o contra com ataque, né Nada mais justo, Viara me encher o saco Corpo comercial, não, obrigado Um bols cada frustrado Um bols cada frustrado e eles viram me atacar, né É pra ver se eu vou ter que lutar, mas os caras não desistem Vamos pra cima deles Ok, vamos colocar aqui nossas fantarias aqui na frente Nem tem por que esperar muito, eu vou pra cima deles Porque a gente tem cavalar o suficiente pra decopilar o exército inteiro dele Coloco todos vocês aqui, o general fica aqui Dois arqueiros fica aqui, vocês são grupo 1 Opa, vocês são grupo 2 Vocês são grupo 1 Vamos começar aqui, vem todo mundo pra cá Vocês vêm pra cá Vamo pra cima deles Arqueiros podem mirar essa galera aqui Vocês podem se jogar aqui Vocês de alabarda vêm brigar com o anossauro deles No restante a gente atropela com cavalaria No restante a gente atropela com cavalaria Ok, quase cercando tudo aqui Agora vem pra cá Peraí, pausa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui E aqui E aqui Acho que foi todo mundo Não faltam vocês Não é possível que os caras vêm com um exército desse E acho que eu vou sofrer né velho Não é possível Já está todo mundo correndo Parece até piada Os caras vêm com um exército desse para enfrentar O anossauro dele está quase morto Escorpião vai pegar uns chifrutos aqui Mirando o Carnossauro aqui para ele não voltar O Carnossauro voltou ainda, doando flash e tudo Escalamos aqui Mais uma vez, atire no Carnossauro para ele não voltar Vocês recuam para cá, a infantaria avança para a infantaria deles Vocês pegam essa galera aqui agora O Carnossauro não vai voltar agora Correu, vai pegar esse chefe calango Aqui vem um de vocês pegar esse cara aqui Só perseguir agora, sem segredo Principalmente os heróis dele aí Que ele vai recrutar aqui de novo Só pegar esse assassino camaleão aqui Ok Ok Vamos vincular as almas aqui Vamos ver se ele está voltando Daqui a pouco ele volta Não desistem Vamos ver se ele está voltando Aqui Vamos ver se ele está voltando E aí Vamos ver se ele está voltando E aí Vamos ver se ele está voltando E aí Tá Agora o nosso exército deve estar pronto Se tudo der certo Ok Finalmente Agora Agora a gente vai vir aqui Já vai desembarcar aqui Pra passar longe desse exército aí Dos anões Tá Próximo turno já chega ali Nem que seja em marcha É que já dá pra recrutar mais coisa Mas vou ter que vir aqui em cima primeiro Pra terminar de destruir Pra terminar de destruir aí Essa cidade deles Pega aqui Deixa eu ver Ah tem cavalaria aqui Eu não montei o exército aqui Eu montei tudo pelo global É me complicou meu parceiro Então vamos pegar aqui sei lá velho Pega um chabit Um desse mais um escorpião É isso aí É isso aí Fírus Pode colocar esse aqui pra dar mais guarnição também Se precisar Você espera aí Eu vou pegar Você espera a sua Não które Eu vou pegar Um ro Kn Gabe Tá Nás Faço turno mais uma vez Aí хочу fazer o circo em Sartosa E a batalha é de busca do Cét 눈 E vamos encerrar essa Porque tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, mas a falta de tempo não me permite, pra variar. Provavelmente esse episódio já vai ter subido aqui muito depois da DLC ter lançado, porque apesar de eu estar gravando vários episódios num dia só, eu estou subindo um episódio por dia normalmente, pra não acampalhar nosso cronograma e também pra não ferrar minha rotina de edição e gravação, que é complicado, porque eu já ficar várias horas gravando e depois postar todos os vídeos que você gravou no dia seguinte, porque aí você tem a obrigação de gravar 3 dias de novo, 3 gravações seguidas de novo, pra postar no dia seguinte. Então eu estou subindo um episódio por dia mesmo pra não ficar muito puxado pra mim. A Aranesa saiu da cidade dela, o que me facilitou mais ainda pra mim. Vou acelerar aqui, senão não demora muito. Assim, eu comecei aqui. Tchau. E aí Meu. . Amém. O treinador não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos em uma atitude de marcha, ok. Então agora vamos pegar aqui esse exército... Bom, já chega lá, né? Então pega esse exército aqui, faz o cerco. Essa bandeira aqui pode colocar para um desses aqui. Poderia até tentar atacar com outro exército ali, exército da Aranesa que saiu, né? Mas tem como prever que ela vai querer lutar, então é bem provável que ela recue. Então vamos ver aqui os cultistas do cerco mesmo. Depois ela vai ter que voltar aqui bater na gente de qualquer jeito. Então vamos atacar aqui a Sartosa. Eu vou lutar essa aqui para a gente ver as novas unidades, então vamos lá. Os reforços vão nascer desse lado mesmo, então a gente vai atacar daqui. Vamos botar nas escadas lá para eles subirem. Coloca aqui o senhor do exército. Coloca aqui as carruagens, os arqueiros. Aqui. Catapulta aqui. Começa. Pause aqui rapidamente. Vamos lá colocar as escadas. Você se aproxima. Arqueiros também. Você se aproxima. Está chegando aí as estrelas dessa batalha que a gente não viu ainda, né? Bom, catapulta. Vocês podem acertar essas sirenas aqui. Mais uma linha aqui. Mais uma linha aqui. Espera aí que chegou mais gente. Mais uma linha aqui. Está chegando mais gente. Não para de chegar gente. Socorro. Deu 40 ainda. Agora acho que foi. Os arqueiros podem ficar... aqui os arqueiros. Escorpião vem aqui. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui a galera. Essa aqui é a legião da esfinge. bem bacana a armadura deles. Esses aqui... Quem são vocês? Esse aqui é o Regimento Renomado. Da Escória de Hakashi. Guarda da Toma Normal. Aqui os cultistas de Dijaf. Que falam que é a Infantaria de Lança-Chamas, né? Quero ver como é que é esse Lança-Chamas aí. O dano de Projéteis aparentemente é um absurdo. Pelo que eu estou vendo aqui. Joga Guarda da Toma para o lado aqui. Todos vocês... Não fiquem em modo escaramuça. Essa Infantaria de Bombardeiros aqui... Ela é um pouco chata na... Batalha de Cerco. E eu lembro que eu vi até que a empresa falou que elas iriam ganhar um buff no... Na nova DLC, né? Se eu quiser ver ela lutando eu vou ter que colocar ela na escada aqui aparentemente, né? Já que é uma Infantaria de Projétil. Sobe lá, galera. Pode vir pra cá. E vocês não conseguem subir na murada? Não conseguem. Tem o símbolo da escada ali. Só está difícil colocar para você subir na escada que os outros colocaram. Vamos ver se dá tempo de testar a unidade, né? A Legião da Esfinge já subiu aqui no muro. Vamos lá. Todos vocês aqui... Pode fazer uma fileira aqui, vamos ver o que que dá. O que que vocês atiram? Magia? Provavelmente magia, né? Fica canhado não gente, pode tirar quando você quiser, tá? Ok, magia! Uma unidade de deveras interessante, bem peculiar. É, é uma nossa chamas, que sai do cajado deles, mais ou menos. E o dano de projetos é bem alto, dano de fogo, de magia... Todos eles tem estados iguais aparentemente, ou não? Não, muda um pouquinho. Tá, tá, vamos vir mais pra cá então, testar mais grupos aqui, ó. Sei que já perdi mais gente do que eu gostaria na batalha, mas... Tudo isso pra testar essas unidades novas. Com arqueiros, pode subir aqui no muro. Vamos lá, quero ver aqui, muito tiro nesses espécies fantasmórbidos, vamos lá. Tem um que atira esse negócio azul aqui, que eu adorei o efeito inclusive. Tá, peraí, vai chegar na... Olha isso, caraca velho! Põe os óculos escuros. Vai crachar meu jogo, velho. É bem bacana, hein? Qual será que atira esse efeito... Por exemplo, ó... O sol e luz é o fogo. O death war deve ser o verde. Essas aqui, ó... Beleza, mágica e vingança. São só três tipos, né? Só o caso deles que é pequenininho, né? Só o caso deles que é pequenininho, né? A batalha já tá ganha, já foi toda infantaria, então só acelera aí. Pra gente fazer a missão de busca do Cetra. Ok... Derrete lá no meio... Só um cadáver inchado lá no meio que... Se recusa a derreter. Tô derretendo, aos pouquinhos. E... Cataplimba, não. Vai explodir uma infantaria, não. Explodindo os ruxabits. Ok, essa bandeira aqui pode colocar pro outro guerreiro de Recar aqui, sem problema. Vamos ocupar esse daqui. Estandarte da navalha. Os Endmates Awards que portam o estandarte da navalha rasgarão a torna madura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Ok, vamos colocar movimento. Coloca a guarnição, coloca... Esse aqui também. Pode pegar aqui dois desse. O Papa Encheu que perdeu. Mas é uma unidade legal de você colocar como uma artilharia, né? Tipo, você põe ela no flanco com o Lança Chamas mesmo. E o Lança Chamas só é bom se você colocar ele na... Na lateral de alguma linha de frente. É porque ele arrebenta todo mundo. Bom, agora no Cedric aqui então. Vamos fazer a missão de busca dele. Pra gente encerrar esta campanha. Então, vamos colocar o Cedric aqui do lado de fora da cidade. A lâmina abençoada. Terá de transportar. E vamos lá. Enfrentar anões e humanos. E ainda tentando entender porque que tem esse gigante aqui. Não, não, não. E eu, só, posso apreciar a presidência de Petra. Porém, não estou a sua mão prazer. Eu não sou a sua mão prazer, o brinador dos fogos do céu. E hoje, eu ofereço a honra de pésos. Uma milas são as pessoas. Cada um agoniza, um heitor, e um inimigo do Hecala. Boa, bom temos carruagem pra um caramba aqui agora né, precisa ser um grupo, ali na linha de seus erros escolha uma formação e avance, esse é o plano sempre. O restante aqui pode se aproximar aqui, mas vamos começar aqui com essa Saraivada legionária aqui, pode ser aqui nesses ferronetes, não vale tempo deles fugir não. Só um daninho de leves, queria nem entender porque tem um gigante deserto deles, ainda não consegui entender essa parte, mais de boa. E por que que os anões tem rebanhos de squigg, velho? Tudo errado. Aparentemente eles trouxeram alguma artilharia ali pra mim né, vamos dar uma checada. Vocês podem brigar aqui com esses, pega os matadores aqui vocês, um de vocês aqui pega os ferronetes. Vamos aproveitar que eles estão tudo aqui aglomeradinho, bonitinho, tornado no meio. Tá, vamos pra cima aqui agora, pegar o general deles, vocês pegam essa galera aqui de espadachins. de espadachins. Agora a gente usa aqui as flechas também, a artilharia deles. Um de vocês ia pegar os ferronetes aqui, pego o outro ferronete. Eu não tenho direito. Tá, vai pegar os ferronetes, gente. Demorando muito. Independência são frensais. E vestiões ali, te abençamего来了, o teu sangue de espadachins. E isso tem que perder nada e dizer a resto da galera. E seguem, tacchas de espadachos lá. Isaios. Mas é uns nos filmão! Apluses! As matadoras sempre chatinhas de derrotar, e os bichos são fortes. Até conseguiram machucar um pouco minha esfinge aqui. Nada tão preocupante. Vocês podem se dividir aqui mesmo para perseguir essa galera que está fugindo. Se eles não voltam para incomodar a gente. O gigante que até agora não entendi porque está no exército fugiu também. Vamos jogar uma mãozinha aqui para soltar ele mais ainda. Onde vocês podem ir para cá. Ali também são os matadores que estão enchendo o saco. E vocês estão pegando aqui esses batedores montados. Correu, correu, falta só os matadores morrerem. Eu falei matadores junto com batedores, tudo errado. Acabou. Com isso pegamos a lâmina da abençoada de Pitra. Tá, vamos aqui colher os órgãos. Lâmina abençoada de Pitra. O fio branco e ardente dessa espada incendeia o ar e cega os inimigos. Pois ela foi abençoada pelo deus do sol e fortalecida pelo calor escaldante do deserto. Ordem pública mais 3 para todas as províncias. Ataque corpo a corpo mais 7. Força da arma mais 12%. Possibilita ataques de magia. A habilidade é a lâmina abençoada de Pitra. Que deixa o atributo cego nos inimigos que ela acertar aparentemente com essa habilidade. Bom gente, mas tudo que eu já fiz nessa campanha aqui eu já estou satisfeito. Então eu vou encerrar essa campanha por aqui. Assim agora deu tempo da gente terminar as duas campanhas mesmo nessa correria. Obviamente que eu queria ter mais tempo pra gente invadir mais partes do mundo aqui. Mas infelizmente não tenho esse tempo. Senão a gente conquistaria toda a região do Império sem nenhum problema. A gente já compilou todas as facções que a gente atacou. Então se você gostou dessa campanha deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. E tchau.